E como prometido, o último vídeo da série de dobras de toalhas. É o último vídeo, produção? Sim, sim, é o último. É o último vídeo. Vamos lá, eu sou Juliana Faria, fundadora da Iro Organizer e chega de enrolação. Vamos fazer uma dobra com uma toalha de rosto pra gente colocar de lado, dentro de um cestinho, ou até mesmo na prateleira do banheiro. Dobro de três. Vocês viram como eu adoro essa dobra de três, né? E aqui eu vou colocar mais ou menos até a metade. E aqui eu vou dobrar e eu vou envelopar. Se você quiser, pode aumentar essa parte do envelope, que a toalha vai ficar um pouco mais curtinha. Então, isso daqui a gente pode deixar de ladinho, no armário, de pé, dentro de um cestinho. E fica bem legal. Essa próxima dobra aqui, ela tem um detalhezinho. Aqui na toalha, o que você vai deixar pra baixo, você vai dobrar. Mais ou menos até o meio também. Vai virar. E dobra de três. E nessa dobra de três, você vai envelopar. Então, essa parte aqui, ela vai entrar aqui dentro. E se você quiser, você pode finalizar com o envelopamento. Eu, particularmente, gosto muito dessa dobra pra fazer de uma outra forma. E você pode colocar no varão, que ela vai ficar com um desenho bem interessante. Chegamos ao final dessa série de dobras de toalhas. E eu queria saber o que é que você achou de todas essas dobras. Por um acaso, você testou todas elas em casa? Até pra descobrir qual é a dobra que mais se adequa ao seu espaço, ou qual foi a dobra que você mais gostou? De verdade. Quero saber, então. Escreve aí nos comentários. E se inscreve no canal. Se você não está inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações do YouTube. Comenta, compartilha e curte, que esse vai ser muito importante pro crescimento do nosso canal. E tô prometendo, com certeza, toda semana, vídeo novo. Então, se você também tiver uma dica do que você quer assistir aqui nesse canal, pode escrever pra gente, que a gente vai ouvir todos os comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho